Olá pessoal, estamos na região de Unaí, fazenda aqui da Agrofloresta, com 14 mil hectares de área de cultivo. Estamos no pivô número 8 aqui, onde o pessoal está tirando o pé da safrinha e colocando mix de planta de cobertura, porque essas áreas aqui já tem muito problema de risotônia, fítium, fusarium, e o pessoal não consegue produzir mesmo um pivô acima de 40 sacas por hectare e está inviabilizando. Então essas áreas aqui, o pessoal tem feito aqui, tem feito planta de cobertura, posicionado biológico, pensando aí no controle dos fungos de solo e fazer esse manejo. Um dos problemas aqui é justamente o milho guacho. Vou aproveitar a oportunidade aqui que estou com o colega Sérgio. Sérgio, o que o pessoal tem posicionado aqui de manejo biológico para os patóis de solo? Então Paulo, a gente tem observado o seguinte, que de modo geral, para ter efetividade, não tem que ser mais um manejo pontual. Nós temos que entender em termos de manejo de sistema. Então, esse manejo de sistema vai com o posto biológico na cultura anterior, na cultura principal, e pensando já na cultura que vai a seguinte. E essa percepção biológica como um todo, e principalmente no caso aqui com plantas de cobertura, essa diversidade biológica vai fazer com que de certa forma se mantenha. um aumento de biológicos efetivos, benéficos e uma redução de patogênicos. Então, esses são fatores muito importantes no processo de manejo de doença. Não com aplicação simplesmente de um tricoderma, de um bacilos, pensando somente na doença de forma pontual, mas sim o entendimento como um todo de manejo de biológico, efetividade de controle, racionalidade de uso e sustentabilidade do processo. Legal. Sérgio, acho que é isso aqui, né? Biológico mais plantas de cobertura, efetividade, o biológico aumenta, o sistema melhora, e dá para voltar a fazer feijão aqui depois de um tempo, né? Não tenho dúvida, Paulo. Nós estamos juntos aprendendo aqui, entendendo grandes áreas, e eu acho que o biológico, quem não usou, vai usar, mas tem que usar com racionalidade, efetividade, e a natureza vai fazer a parte dela. Legal. Sérgio, obrigado. Pessoal, deixe seu comentário no vídeo aí, perguntas, o professor Sérgio também vai responder. Obrigado pela atenção, vamos seguir em frente para uma agricultura melhor. Abraço a todos. Obrigado. Obrigado.